E aí jogador, beleza galera? Bem-vindo a mais um vídeo de dicas de Assassin's Creed Odyssey E é o seguinte galera, no vídeo de hoje eu vou dizer pra vocês como se consegue a armadura do Semi-Deus, beleza? Vai ser uma dica diferente, porque eu vou ter que dizer como se consegue, eu não vou poder mostrar como se consegue, beleza? Porque tem muito spoiler, beleza? Então eu não quero dar esse spoiler pra vocês E é o seguinte, pra conseguir essa armadura do Semi-Deus, você simplesmente tem que jogar o modo Story, beleza? Até o final galera, depois que você zerar o game automático, você vai receber aí a parte do torso, cintura, braços e as pernas, beleza? Então galera, simples e fácil pra você conseguir a armadura do Semi-Deus, beleza? Só finalizar o jogo automático aí, você vai receber algumas partes da armadura, beleza? Só que pra você ter o bônus completo com o conjunto do Semi-Deus, que são 5 partes Ela vai dar 30% de dano em todas as habilidades, você vai precisar da parte da cabeça E pra pegar a galera, a parte da cabeça vai ser um pouquinho mais complicado Vocês vão ter que enfrentar todos os cultistas aí, beleza? Tem que enfrentar até encontrar o cabeça do cultista Quando você for enfrentar lá o último cultista, dependendo da sua decisão Você vai receber de qualquer maneira aí a parte da cabeça tendo o set do Semi-Deus completo, beleza? Eu não vou dizer quem é aqui o último cultista, porque eu não quero dar spoilers Mas vocês estão doidos pra saber, que eu sei, as pessoas que não jogaram ainda, não chegaram até lá, estão doidos pra saber, né? Quem será? Sou eu! O TIRIRIRICA! Então é isso galera, é assim que se consegue aí, essa armadura bacana, set completo do Semi-Deus Não tem segredo, beleza? Só jogar o modo história e detonar todos os cultistas aí que você completa Que você pega esse set completo aí, bonitão, douradão Como vocês podem ver galera, é um set muito bonito Na minha opinião, ele serve mais pra Cassandra Ele combina muito bem com a Cassandra, eu não achei que combinou com a Lexus Sei lá, é um traje muito bonito, mas muito feminino Eu achei uma armadura muito feminina, beleza? Vocês acham aí quem tá jogando com a Lexus? Acha que essa armadura do Semi-Deus combinou com a Lexus aí? Diz aí sua opinião, beleza? Então é isso galera, eu vou ficando por aqui Se curtiu, deixa seu like, se inscreve no canal Até o próximo vídeo e... Valeu!